Música Não tem coisa que mulher goste mais do que sapato Então o dia das mães não precisa nem dançar Exatamente, então a gente separou uma porção de coisas lindas Posso dizer que tem meu dedinho aqui, que eu também separei A Carmen praticamente é a mentora essa semana de tudo que tá aqui Mas a gente sabe que a gente gostaria de ganhar, né, Pabllo? Exato Gente, olhem que coisa mais linda Vamos lá, Pabllo, vamos até sentar Olha aqui, olha o que é este aqui Esse sapato é lindo, né? Um salto fino, feminino, mas super confortável Porque ele não é tão elevado, né, então pra gente bater perna todo dia E tá delicado ainda, né? Fica bem com uma saia Esse daqui, Carmen, tá por R$ 1,99 R$ 1,99 E a gente tá fazendo descontos progressivos, tá? Isso é impossível, né? Exato, a gente tá fazendo descontos progressivos Então começa com um par e vai até 50% de desconto, que são três pares, né? E o que tu me diz deste? Que daí a mamãe pode usar com todas as cores das roupas do inverno O marinho, o bordô e o camelo Olha aqui E ele é aberto aqui do lado, olha que lixo Lindo, lindo Tem esse Esse aqui também Ah, esse Deixa eu dar uma olhada Esse tá R$ 1,99 R$ 1,99 Todo em couro E assim, lindo Daí dentro ainda do camelo Uma bota Pra aquele final de semana Engramado Olha o filetezinho dourado dela Ela é chique, né? Exato Quanto essa? Essa tá R$ 2,49 E essa daqui também Que tá linda também Daí, pra aquela mamãe assim, ó Que gosta de chique até no supermercado A gente tem o Saltinho Sabrina Claro O estilo Valentino, né? Maravilhoso Não, e esse aqui, ó Ele é todo com um trisset diferenciado Exato Que é o que... Não... E os espares Respira melhor aqui dentro Fica lindo, né? É chique E a gente fica linhada, né? Exato E daí, falando em feminilidade Que que é isso, Pabllo? Me conta Que coisa mais linda, né? E eu consegui entender Que coisa mais linda, né? Não, e o que que é o... Esse detalhe aqui, ó Show Das pérolas As pérolas são super em alta Super! Quanto este? Esse e esse também Centro 99 cada Mas, praticamente, esses aqui Tem todos o mesmo valor Esses aqui que a gente tá falando E pra aquela mamãe Que quer estar super feminina Mas muito confortável Essa daqui é curtinha, né? Essa daqui É pico fino A sapatilha é pico fino É linda, né? Tira um pouco do esporte Que a sapatilha proporciona Fica mais fino Quanto? Isso é 99 também Bom, daí a gente quer levar uma bolsa pra combinar Porque a mãe gosta de ganhar bolsa também Olha que é a bolsa Olha que é isso aqui, gente Olha que é a bolsa Olha que é isso aqui, gente Olha que é a bolsa Closet Quanto? 299 299 299 E essa aqui de mão Menorzinha Menorzinha Mas que também tem alça grande 149 Ah, vou abrir pra ti 149, né? Que amor Pronto Não precisa nem se preocupar com o presente do Dia das Mães Ou se presentear pra passar o Dia das Mães Porque o lugar é aqui no Armazém das Fábricas Na Milo Peçanha Em frente ao McDonald's Com estacionamento E com tudo que a gente ama Com certeza E ainda com o Pablo Isso aí Tô aqui Tem pra trazer Tem pra trazer Tem pra trazer